Um outro assunto importante também é que mais de 300 donos de terrenos foram notificados recentemente, mas esse número durante o ano todo é realmente algo que impressiona. Celso Kinder, tem muito dono de terreno que só tem o terreno para valorizar, porque para cuidar eles esquecem. É isso mesmo, Samuel Sintra, você colocou muitíssimo bem. Boa noite a você, o amigo internado, o amigo telespectador que nos acompanha aqui pelo JR23. A Prefeitura de Franca determinou a limpeza de 364 terrenos espalhados pela cidade. A relação com os nomes dos proprietários, lotes e bairros pode ser consultada no Diário Oficial do Município do último sábado. Os proprietários destes mais de 300 terrenos têm 15 dias para cumprirem com a determinação e realizarem a limpeza. Caso não cumpra um Samuel, dentro do prazo, uma multa de R$ 503,72 será aplicada e a Prefeitura pode realizar o serviço. Neste caso, além da penalidade, um valor de R$ 4,60 será cobrado por metro quadrado do imóvel. Um terreno sujo de 200 metros quadrados, por exemplo, pode chegar num custo de R$ 920 para limpeza. Terrenos sujos, com mato alto ou abandonados, podem ser denunciados pela população através do telefone 16-3711-9415. 16-3711-9415, em contato com a Vigilância Ambiental. Durante todo o ano, foram notificados 3.834 terrenos no município. Samuel Sintra, olha, é um número altíssimo, hein? Pois é, quase 4 mil donos de terrenos, de imóveis que estão sujos, que sabem da sua responsabilidade, mas deixam muitas vezes o terreno sujo porque não incomoda ele, né? Quer dizer, ele compra o imóvel para valorizar e só lembra na hora de vender, porque realmente a sujeira... É claro que tem também a questão da consciência, né, Killer? Que as pessoas não devem jogar lixo, entulho, nessas áreas nem públicas nem particulares. Mas, pera lá, uma coisa não interfere em outra, né? Se o dono faz a manutenção, cerca, põe ali, é claro, faz a limpeza, cuida, poda o mato aí, não deixa esses terrenos virarem verdadeiros mato alto em toda a nossa cidade. É claro que também tem a questão da consciência da pessoa. Então, fica tudo abandonado, a pessoa vai lá e joga lixo também, sai de um bairro para jogar lixo no outro. Então, quer dizer, falta muita consciência. E, outro detalhe, Killer, se as pessoas tivessem consciência, imagina você tirar a máquina, um servidor público para fazer a limpeza de um terreno, sendo que ele poderia estar fazendo um serviço em uma unidade básica de saúde, por exemplo. Quer dizer, é uma inversão muito grande com a falta de consciência, né, Killer? Com toda certeza, Samuel Sintra. Como você colocou aí, eu disse, por bem, existem outras necessidades do município que podem ser atendidas pelos profissionais da prefeitura e isso demanda um serviço que, de repente, poderia estar sendo deixado de lado, caso o proprietário fizesse a parte dele em cuidar do seu devido terreno. Bom, o número é grande hoje, a gente espera que cada vez mais as pessoas ponham a mão na consciência. Pois é, e na outra via, né, na outra via, tem sempre via de mão dupla, a prefeitura cuidar da área dela também, das áreas públicas. Sete horas e dezoito minutos, dando o exemplo para depois também cobrar de quem realmente tem aí, é claro, a necessidade de fazer a limpeza.